Música Ela tá 방ando, eu tô me surpreendo Olha o que desculpa Não me interrompou Ai menina, que tudo Olha esse aqui Tem tatuagem pra pôr minha unha aqui Olha o kit de tatuagem Nossa, quer falar com o meu banheiro Não, é a unha Quero ver, vou lavar o banheiro A跑ada Música Vamos cortar É que eu nunca tive uma dessas salas, obrigada, obrigada, eu adorei, não vejo. Salas, vamos ficar perdendo, aqui é uma coisa que vai fechar.